Olá pessoal, bem-vindos a Batistenha, eu sou a Iva e eu sou o Joselito e como eu prometi para vocês hoje nós vamos fazer um tempero para carne utilizando aquelas ervas que nós desidratamos se você não viu o vídeo como nós desidratamos eu vou deixar aí na tela para você como nós desidratamos a salsinha, o coentro, a cebolinha, o orégano e também como nós desidratamos o alho e a cebola e tornamos ele em pó para nós fazermos essa receita, então vamos lá aos nossos ingredientes nós vamos precisar de um copo de sal, eu estou usando sal rosa do Himalaia, mas você pode utilizar o branco também o sal grosso branco, nós preferimos esse, esse não deixa muito salgado, então para fazer uma carne com menos sal é melhor usar o sal rosa, nós temos aqui meio copo de salsinha e meio copo de coentro, vamos precisar de uma colher de sopa de cebola de cebola e uma colher de sopa de alho em pó, vamos precisar de meia colher de chá de alecrim, de manjericão, de orégano, de açafrão e de paprika defumada, olha os únicos ingredientes que nós não temos aqui na batistenha são esses dois aqui a paprika defumada e o açafrão, por enquanto que esse ano vou plantar a paprika para fazer a paprika defumada então vamos lá como fazer o nosso tempero eu vou utilizar esse funil, alguém nos perguntou onde nós conseguimos esse funil e esse funil veio de presente que alguém nos mandou, é um kit para fazer conservas olha, vem para colocar na água quente, vem o medidor, vem como pegar a tampinha que é magnético né então alguém nos enviou isso, eu não sei nem quem foi porque veio como presente e não tinha o nome nós vamos utilizar isso, então primeiro nós vamos colocar o sal coentro tudo que você colocar dá uma misturadinha, apesar que depois nós vamos misturar bem o vidro né a salsinha que legal, essa colher é legal, olha, porque ela tem uma colher de sopa aqui um tempo expõe uma colher de sopa e tem uma colher de chá então já é fácil para usá-la né nós vamos usar agora uma colher de sopa de alho uma colher de sopa de cebola desidratada, tudo em pó né vamos misturar agora aqui eu já tenho medido uma colher de chá de alecrim agora aqui eu já tenho medido uma colher de chá de alecrim uma colher de chá de manjericão uma colher de chá de açafrão uma colher de chá de açafrão uma colher de chá de açafrão uma colher defumada e vamos colocar também uma colher de chá da nossa pimenta esse tem que tomar muito cuidado gente porque ela é bem apimentada essa é a pimenta cayenne que nós tiramos as sementes retiramos as sementes e fizemos em flocos então ela não ficou tão apimentada quanto a que você compra a pronta mas coloco o quanto que vocês gostarem de pimenta vamos misturar tudo vamos tampar e dar uma chacoalhada nisso tudo e tá pronto o nosso temperinho então a medida que eu usei foi essa um copo do sal e meio da salsinha e do coentro mas você pode usar uma xícara só lembrando uma de sal e meia das outras duas ervas ok olha aí tá pronto o nosso tempero esse tempero você pode usar em tudo churrasco, frango, a carne bovina nós usamos até no cabrito gente é simplesmente uma delícia bem fácil só temperar e prontinho agora fica mais gostoso ainda quando nós desidratamos as nossas próprias ervas né estamos aqui porque o sabor da erva que nós desidratamos fresca do quintal retém um pouco mais o sabor é bem mais saborosa por falar em desidratar as ervas eu queria mostrar para vocês um presente que nós ganhamos de uma irmã lá da igreja que nos abençoou ela não queria que eu falasse o nome dela mas é um desidratador elétrico e ele você vai adicionando as bandejas então você pode adicionar uma bandeja, quatro bandejas ou até dez bandejas não é uma benção? antes nós fizemos tudo no fogão agora nós podemos fazer no desidratador elétrico muito obrigada minha irmã por ter nos abençoado você sabe muito bem de quem que eu estou falando depois eu vou mostrar para vocês algumas coisas que nós vamos desidratar aqui no desidratador elétrico ok então muito obrigada por nos acompanhar aqui na Batistenha deixe ai nos seus comentários se vocês gostam de temperar as carnes com bastante ervas usando menos sal né porque dessa forma nós utilizamos menos sal para temperar nossa carne deixe ai nos comentários, deixe o seu joinha para a gente se você ainda não se inscreveu no canal esta é uma oportunidade clica ai, ativa o sininho para receber as notificações muito obrigada mais uma vez eu sou a Iva eu sou o Joselito e até mais eu sou o Joselito